Vivo meio sem sono Vida na bag e eu sumo, yeah Eu vou pra outro lugar, bem Distante dos nossos pais, yeah It's a ride by your size Two glass and green into my hand Tanto faz, ela nem liga mais Tantas linhas vivam no alô Ela disse que tanto faz, vou Não importa nada mais O paraíso é perto demais de você Yeah, yeah, yeah De você, yeah De você, yeah Quero termino Desculpa Você sabe que eu tinha Mais louvor, simplesmente Não é suficiente It's a ride by your size Two glass and green into my hand Tanto faz, ela nem liga mais Tantas linhas vivam no alô Ela disse que tanto faz, vou Não importa nada mais Tantas linhas vivam no alô Mais de você De você, yeah De você, yeah O Café Roque O Wolf Você sabe quelementer